A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo Eu sou teu amigo, conta comigo Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem Para acalmar uma Eu não sei o que você está passando Eu não sei que tribulação está passando na sua vida Mas acredite em uma coisa Você não parou aqui na rede de vida à toa Deus tem propósito E a mensagem que Ele está te dando agora Logo nesses primeiros segundos Desse novo dia É não para Não para Não para Não importa a barreira que venha na sua direção Não importa o mal que muitas vezes tenha assolado a sua vida Não para Não para Porque do outro lado da margem Do outro lado do problema Do outro lado dessa situação Que você está passando Está Jesus de Nazaré Olha para Ele Não perde teus olhos nele Fixa teu olhar nele É Ele É Ele Ele é a resposta Ele que está dizendo Vem, 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 vem Se começar a afundar Se começar a Se começar A onda vir mais forte Olha para mim Olha para Jesus Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus o Nazareno E já dei ordem Acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Eu, Ministério Renova Roberto Oliveira Vitor Rodrigues Sejam muito bem-vindos Nessa Madrugada Especial Nessa Madrugada Especial De bênçãos Graças Você já começou Muito assim Inspirado por Deus Enquanto você falava Me vinha ao coração De Pegar as suas palavras E encontrar Um público Muito específico Para essa Madrugada Você vai entender O que eu vou falar Na minha mensagem Mas eu me inspirei Nas palavras dele Vai lá Leitura Do primeiro livro De Samuel Ana disse Meu Senhor Juro Pela sua vida Que sou aquela mulher Que o Senhor viu Aqui de pé Orando Eu pedi Essa criança A Deus O Senhor E Ele me deu O que eu pedi Por isso Agora eu estou Dedicando este menino Ao Senhor Enquanto ele viver Permanecerá No Senhor E pertencerá Ao Senhor E ali Ana E Eli Adoraram A Deus Eu ouvi o Roberto Falando Você não vai parar E ele falava Com tanta convicção Com tanta força Que me veio ao coração De me dirigir a você Que tem um sonho Sonho de uma gravidez E sabe que Você vai dormir E você Pede a Deus Nas suas noites Senhor Que eu possa engravidar Você acorda Pela manhã E um dos primeiros pensamentos Que vem à sua mente Ao seu coração É o desejo De uma gravidez E eu digo Para você Hoje é um dia Especial De bênçãos E de graças Se for Da vontade Do Senhor Que você Esteja Grávida Não é nem Que você Fique É que você Esteja Grávida E olha Eu estou falando Isso minha gente E eu comecei Lendo o texto Do livro De Samuel Você sabe que Samuel foi Um juiz De Israel Foi aquele Que ungiu Davi Como rei Foi um primeiro Profeta De Israel Samuel Filho de Ana Minha gente Ana Era uma mulher Que chorava Na porta do templo E chorava Compulsivamente Porque ela Pedia a Deus Um filho Mas esse filho Nunca chegava Até o dia Em que O sacerdote Eli Estava andando Por ali E vendo aquela Mulher chorando Se aproximou Dela E disse Por que você Está chorando E ela Abriu o coração E disse É que eu tenho Pedido ao Senhor A graça De uma gravidez E ele Diz a ela Filha Se for Da graça Se for Da vontade De Deus Você vai Engravidar Você vai Ter um filho Se for Da vontade De Deus Que Deus Realize Aquilo que você Está pedindo E ele Se despede Dela Dizendo assim Vai pra casa Vai em paz Se for Da vontade De Deus Esse filho Virá Séculos Depois Chegamos No dia De hoje E eu venho Dizer Pra você A mesma Frase Bíblica Vá Vá em paz Fique Em paz Se for Da vontade De Deus Você Vai Engravidar Só que Eu acho Bonita Uma coisa Quando Ela Engravida Ela Dá Luz Passado Algum Tempo Ela pega A criança Nos braços E vai Ao templo Onde Ela tinha Chorado Muitas Vezes E lá No templo Ela Diz Ao Senhor Eis Aqui O fruto Da minha Oração Eis Aqui A vontade Do Senhor Esse filho Eu ofereço Ao Senhor Faça Faça Desse filho Aquilo que O Senhor Quiser E a partir Daquele momento Essa criança Foi ungida Consagrada Ao Senhor E realiza Maravilhas Essa é Uma madrugada Especial De bênçãos E graças Você está Entendendo O que Veio ao coração Do Roberto É pra você Não Não desistir Não para E naquele momento Me veio ao coração De dizer pra você Filha Assim como Ana Lá no Antigo Testamento Chora E pede E clama Um filho A Deus Uma filha A Deus Um filho Peça Se for Da vontade Do Senhor O seu pedido Será atendido Esta é uma Madrugada De bênçãos E de graças Hoje é dia De vitória Toma posse Toma posse Dessa graça Hoje é dia De vitória E eu tomo Posse Dessa graça Diga comigo Isso Hoje é dia De vitória E eu tomo Posse Dessa graça Santa Maria Cuida De mim Pede ao teu Filho Jesus Santa Maria Cuida De mim E pede Ao teu Filho Jesus Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem É chegar Do outro lado E você vai chegar Cria nisso Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazareno E já dei ordem Pra camarulha Você não vai parar Não sente-se Essa canção Ela diz Num trecho Pois esse seu deserto Vai servir de testemunho Para restaurar Alguém de novo Você falou Diretamente Para as pessoas Que estão querendo engravidar Muitas vezes A mulher se culpa Às vezes Às vezes acha Que é com ela Às vezes Quando tem Um prognóstico Mais claro É o marido E o marido Também se culpa Às vezes Não sabem Por que Que acontece E é um deserto Que passa Às vezes Até sabem Mas continuam Tentando com as vias Que existem Mas esse deserto Que você está passando Irmão Irmã Tem um propósito Porque quando vier A sua gravidez Vai vir na glória De Deus E a sua fidelidade A Deus Vai mostrar A todo o povo Que a sua fidelidade Fez Deus ser fiel A você também Na o seu de meio Irmão Ele ficou Dez anos Tentando ter filhos E no meio Desse caminho Ele encontrou Uma criança Que tinha lábio leporino E foi abandonado Pela mãe É uma doença Que visualmente É muito feia Porque inverte Então E a mãe Desgostou da criança Desse jeito Eu não quero E essa criança Foi ser abandonada E foi acolhida Pelo meu irmão E a esposa dele Isso nesse meio tempo E é um processo De adoção Você sabe que não é rápido Até vi o resultado Demorou uns dois Três anos E eles dez anos Tentando E depois de dois Ou três anos Saiu E eles adotaram Esse filho deles No mês seguinte A esposa dele engravidou Exatamente um mês depois Que saiu O resultado Você pode adotar É seu filho Deus deu outro Dobrou a promessa E é assim gente Quando a gente coloca A gente vai agindo Não para Ele não parou Se Deus não me deu Um filho natural Eu vou cuidar De outra criança Ele não parou Continua E aí Deus Ah você não parou Você entendeu A minha dinâmica Então vou fazer o seguinte Vou te dar um outro E aí hoje está lá Firme e forte Os dois filhos dele Vai saber Por que é que nós Somos conduzidos Por essas reflexões Ao longo desse programa Deus sabe Exatamente a razão E o motivo Eu só quero Que nesse momento Você consiga Você consiga Dizer comigo Eis-me aqui Senhor Para fazer a tua vontade Realiza a tua obra Senhor Que caia por terra Que caia por terra Todo muro Que caia por terra Todo muro Que impede Essa gravidez O Senhor O Senhor tudo pode O Senhor tudo pode E naquele momento em que A ciência diz Não tem mais jeito Quero provar Que talvez até você diga Não tem mais jeito A graça de Deus Vem E pode realizar O impossível Se for da vontade Se for da vontade de Deus Se for da vontade de Deus Se for da vontade de Deus O impossível pode acontecer na sua vida Ele pode mudar Ele pode mudar Tudo Ele pode curar Tudo Ele pode transformar Tudo Diga comigo Eu creio Senhor Eu creio Senhor Eu creio Senhor Eu creio Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio Eu creio um dia, né? E procurei um canal Acabei Vindo Aí de vida Aí tava passando logo O Dalsides Eu vi que ele tava falando muito comigo Tudo que tava se passando Ele falou Aí eu falei Ah não, preciso voltar pra igreja Deus tá falando comigo agora Nesse exato momento E graças a Deus Hoje Eu restaurei a minha fé Graças ao programa Do Dalsides É forte tudo isso, né? Que Deus te abençoe Faz valer a pena É É isso que faz valer a pena Olha, vou dizer uma coisa pra você Esse é um programa Que eu resolvi Assim, consagrar a Deus Duas horas do meu dia É um programa que Realmente assim É Não me traz Nenhum benefício financeiro Este programa especificamente Mas eu aceitei Mas eu aceitei esse desafio Sete anos atrás E eu vibro tanto com isso Eu me sinto tão feliz com isso Que se não me traz Nenhum benefício financeiro Esse programa aqui Me traz uma satisfação Uma alegria Gigantesca E eu me cerco de pessoas Que também Fazem o melhor Quando eu recebo O ministério Renova Que amor eles colocam Vindo aqui, né? Vitor, obrigado, filho Obrigado, viu, Roberto? São bons irmãos, né? E vem com alma Com coração Ó, que precisar E contem comigo É por isso que esse programa Vai pra frente É por causa da generosidade Dessa molecada Que trabalha aqui Junto com a gente Profissionais de primeira Minha gente Lindos Fazem um trabalho Que, olha Não deixa, sabe? A dever nada Pra qualquer emissora Nesse nosso Brasil Tem gente trabalhando aqui No estúdio Tem gente trabalhando lá em cima No nosso switcher São profissionais competentes E graças a esses profissionais Nós temos levado uma programação Que tem mudado a vida De muita gente Por esse Brasil afora Tudo isso Não seria Suficiente Se por acaso Não tivesse Sua mão estendida Eu devo muito a você Muito Você que me ajuda Que estende as mãos E que diz assim Ô, D'Alcide Esse programa não vai parar, não Tem mês que é tão difícil, gente Mas tão difícil Porque fazer um programa de televisão Custa muito, né? Não é um negócio barato E aí eu penso Ô, meu Deus Mas todo mês Eu vou ter que fazer esse papel Eu não me sinto tão à vontade Eu peço muito Mas não é um negócio assim Que, ah, eu fico esperando O momento de estender as mãos E falar Ajuda, ajuda, ajuda Cansa, sabe? Mas eu sei que eu não posso me cansar Porque se eu me cansar Eu sei que Eu não consigo levar adiante esse projeto Então, quando eu digo assim Ajuda a gente, vai Chegou na sua casa a cartinha Pega essa cartinha Nessa cartinha tem o caminho ali Como você pode fazer sua doação A cartinha que eu tô falando Ela tá ali, tá? Dessa aqui, ó Com o símbolo Nesse mês, né? De julho Com o símbolo da Cruz Sagrada, né? São Bento Então, se você recebeu essa cartinha Faça a sua doação Ajuda a gente Pega esse telefone Liga agora também Se torne um novo benfeitor 0, operadora 11 42 00 80 80 Olha os nomes Daqueles que na madrugada passada Falaram assim Dalsides Tô com você Ana Maria Fontes Borges Eu sei que você veio Como nova benfeitora Obrigado, viu? Aparecida Jorge Guimarães Se não for você, Aparecida A gente não consegue também Levar adiante essa missão Eu nisso Eunice Inácio Muito obrigado, tá? Givanildo Muito obrigado, Givanildo Marques Da Silva Isildinha Mendes Da Silva Que Deus te abençoe, filha Marilene Lins Obrigado, viu, filha? Patrícia Nogueira Que Deus te abençoe sempre Sofia José Cruz Muito obrigado E olha que fofa Você ligar agora e falar assim Eu quero ajudar um pouquinho mais E esse um pouquinho a mais É o que também faz a diferença E nos ajuda a chegar ao 100% Eu vou lá na capela Ao som dessa música linda Vamos lá, vai Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas tá querendo a te ver Outra vez Eu faço companhia pra você Todas as madrugadas Mas eu faço isso com muito amor Sabe? Com muita dedicação mesmo Eu acredito nesse trabalho E é por isso que todos os dias Eu estou aqui Levando uma palavra de conforto Pra aquele coração que mais precisa Gente Eu tenho um livro E nesse livro tem os nomes De todos os nossos benfeitores Desde quando a gente começou o projeto Dia 1º de setembro de 2016 Até o dia de hoje São nomes de pessoas Que em algum momento Nos ajudaram Nem todas elas Claro Continuam Algumas não podem Outras É Tiveram Algum problema mais sério Outras Acabaram até falecendo Nós temos aqui os nomes Daqueles que um dia Foram generosos com a gente E alguns Claro Continuam sendo E nos ajudando Eu Quero colocar nessa página Em branco Os nomes Dos benfeitores Que acabaram de chegar Sejam muito bem vindos E eu coloco você Ana Maria Diante Do Santíssimo Sacramento Aparecida Jorge Diante do Santíssimo Sacramento Eunice Inácio Givanildo Isildinha Marlene Patrícia Sofia Deise Joana Todos vocês Colocados Colocados Diante de Jesus Na Eucaristia E eu vou consagrar agora A todos vocês A Nossa Senhora E ao consagrar A Nossa Senhora Eu rezo A primeira dezena Do Terço Da Divina Proteção Reza comigo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E você No lugar do Pai nosso Vai dizer nessa primeira dezena O Senhor me protege Com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E no lugar das dez Avemarias Você vai dizer comigo Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça Santa Maria, cuida de mim Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça Santa Maria, cuida de mim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora, Mãe de todas as graças Cuida, Mãe Daqueles que agora rezam comigo Pedem bênçãos e graças Aquelas mulheres que pedem a graça de uma gravidez Mãe, vem em socorro Daqueles que mais precisam Daquelas que mais precisam Obrigado, Mãe Obrigado Obrigado Caminhaste até o Calvário com teu filho Te convido a caminhar também comigo Mãe, levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços Intercede pelas lutas do meu coração Oh Mãe, carrega-me em teu cor Educa-me como é do Cássio Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Eu sempre fui um pouco preguiçosa para a leitura Quando criança, dava um trabalhão para ler os livros que as professoras passavam na escola Mas a minha avó me dizia Ler é conhecer o mundo com a imaginação Foi ela que me ajudou a me aproximar mais dos livros Todos os dias lia comigo alguma história e me ajudava a imaginar cada partezinha dela Era muito divertido Conforme o tempo foi passando Eu fui me apaixonando cada vez mais E até hoje Não fico um dia sequer sem ler um trechinho de um livro Minha avó também me aproximou mais da palavra de Deus e da vida dos santos E me fez entender que realmente ler é conhecer o mundo com a imaginação Como eu sinto saudades dessa época Hoje eu busco me dedicar à leitura com os meus filhos Assim como a minha avó fez comigo Principalmente nessa era digital Precisamos incentivar cada vez mais a criatividade das nossas crianças Abraços, Malu Gomes Você sabe que eu também tenho algumas histórias ao longo da vida De livros que tocaram a minha alma, tocaram o meu coração, abriram a minha mente Eu me lembro que eu era ainda bem adolescente, jovem Na verdade, acho que eu tinha 15 anos de idade, né? Então, bem menino ainda E com 15 anos de idade, eu vi sobre uma mesa Que era a mesa, assim, que a gente estudava lá no internato, né? Eu vivi, a partir dos 15 anos, numa espécie de internato Eram 70 meninos juntos, estudando Fazendo as atividades lá na agricultura, né? Plantando coisa, colhendo Íamos para a escola, voltávamos Eram uns 70 moleques, na cidade de Pindamonhangaba No seminário salesiano E eu com 15 anos de idade, lá estava Vivendo com os 70 meninos da minha idade E eu me lembro que um dia A gente tinha uma mesa, assim, cada um tinha uma mesinha Que estudava Cada um tinha um armáriozinho Minúsculo, onde a gente guardava as nossas roupas E é engraçado, todas as nossas roupas cabiam dentro daquele armáriozinho Era tudo dobradinho, assim, sabe? E tinha que arrumar a cama Aquele monte de cama Imagina, 70 camas juntas Uma ao lado da outra E todo dia de manhã Já começava, tinha que tomar banho de manhã Depois ia para a missa Depois da missa A gente tinha um cafezinho, assim Que era um cafezinho ralo Era um cafezinho com leite Mas acho que Tinha muita água também Que misturava ali no café com leite Porque ficava bem aguadinho, assim Um pãozinho cada um Um potinho minúsculo, assim, de manteiga Era uma vida Bem, bem limitada Materialmente falando, muito limitada Aí a gente ia para a escola Da escola a gente voltava Aí tinha que limpar a casa E a casa, gente Era um... Assim, aqueles pátios gigantescos, né? Era um internato Então nós tínhamos que limpar tudo aquilo Depois a gente ia lá para a plantação E ficava cavocando a terra Tirando aquelas coisinhas que estavam ali impedindo de crescer o alface Tinha os porcos e a gente cuidava dos porcos Colhia as mexericas Voltava Tinha mais tempo de estudo E eu com 15 anos de idade Vivi essa experiência E muitos anos eu vivi dessa forma Sobre a minha mesa um livro E o título do livro era... Ou é, né? É do padre Mário Bonatti Um padre maravilhoso Hoje está bem idoso E o título do livro A vida tem a cor que você pinta E foi a primeira vez Que eu tive, assim, a oportunidade De pensar sobre isso Que a vida Ia depender de mim também Deus faz a sua parte Mas Que a vida dependeria Das cores que eu quisesse pintar E ao longo Desses 40 anos Que se passaram, né? Porque eu estava com 15 anos Hoje eu estou com 56 Lá se vão 40 anos E eu tenho procurado pintar As cores Da minha vida Com aquilo que eu tenho, né? Mas eu tenho procurado pintar Com as cores mais lindas que tenho E é tão bom saber Que eu não estou sozinho, sabe? Quando Eu abro minhas redes sociais E eu percebo que As pessoas confiam Nas orações Que eu faço E no Brasil Que eu coloco rezando E dá uma alegria Uma alegria interior, sabe? Alcides Disse a Marilda, né? Reza pelo meu neto Ô Marilda Prometo que vou rezar, filha E vou colocar a sua intenção Seu pedido Aos pés Dessa imagem Dessa imagem Tão linda Que nós temos aqui No nosso estúdio, né? São Bento A Rosemary me disse assim Daucides Só tenho que agradecer Sou de Atibaia Beijos a todos Da Rede Vida Certamente Pela programação Da Rede Vida A Rosemary Se sente mais feliz, né? A Márcia Daucides Sou de Vitória No Espírito Santo Peço oração Pela minha saúde física Mental e espiritual Pura do meu joelho Pela saúde Da minha família Da minha família Ô Daucides Minha família Precisa de paz E alegria E assim vai, minha gente E assim eu vou pintando a minha vida Com as cores mais bonitas que tenho pra oferecer Assim eu vou ajudando também você que tá em casa E pintando a sua vida com cores bonitas Eu só quero te dizer uma coisa A vida tem a cor Que você pinta Quais são as cores? Qual é o colorido que você quer dar? Que Deus abençoe essa sua madrugada Amém Sei Que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair No passeio Mas consigo levantar Se recebo dele as és E como alguém Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E pra frente Sem me fatiga Vou com as asas Como águia Pois confio no Senhor Eu vou com asas do Senhor Sei que os que confiam no Senhor E vigoram suas forças Suas forças se renovam Pode até cair Ou vacila Mas consigo levantar Mas consigo levantar Se recebo dele as és Como águia Como águia Me preparo pra voar Me preparo pra voar Me cansar Me cansar Ir pra frente Sem me fatiga Vou com as asas Vou com asas Como águia Como águia Nas asas do Senhor Nas asas do Senhor Vou voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente Sem me fatiga Vou com as asas Como águia Dando as cores da minha vida Dando a cor da minha vida Do jeito que o Senhor quer Olhando a minha vida De forma diferente Se a gente tenta agir Fazer as coisas da nossa forma A gente não sai do lugar Nossa vida é cinza Não tem cor Quem dá cor É Deus E quando Ele age em nós Parece que tudo fica mais colorido Pois confio no Senhor Sim, eu confio Confio no Senhor Certa vez, uma árvore se apaixonou por um garoto Seu pai colocou um balanço na árvore E ele imaginava voar Balançando-se sempre mais alto Subia até o topo da árvore Para ver a distância Imaginando ser um navio E ele estava em alto mar A busca de descobertas Na temporada das frutas Ele se servia das maçãs Cansado Dormia a sua sombra Eram dias felizes E sem preocupações A árvore adorava essa época O menino cresceu E tornou-se rapaz Agora, por mais que a árvore Convidasse para brincar Ele não ouvia Seu interesse era ganhar dinheiro A árvore generosa lhe disse Um dia Apanha minhas maçãs E as venda O jovem aceitou a sugestão E a árvore ficou feliz Por um largo tempo Ela não o viu Ele se transferiu para outros lugares Viajou Angariou fama e fortuna Quando ela o viu Outra vez Sorriu Feliz e o convidou para brincar Contudo Ele agora era um homem maduro Estava cansado do mundo Preocupações lhe enrugavam a testa Tantos eram os problemas Que nem ouviu o coração da árvore Bater forte Quando ele se encostou A sua sombra para pensar Queria desaparecer Desejando fugir dos problemas A árvore generosa Lhe sussurrou aos ouvidos E agora ele ouviu Derrube-me ao chão Pegue meu tronco E faça um barco para você Faça uma viagem Navegando nele Ele aceitou a sugestão E a árvore Tornou a se sentir feliz Muitos anos se passaram Verões de intenso calor Primaveras de flores Invernos de ventos E noites solitárias Finalmente O homem retornou Estava velho E cansado demais Para brincar Para sair em busca De riqueza Ou para navegar Pelos mares A árvore lhe sugeriu Amigo Fui cortada Já não tenho sombra Sou somente um toco Que tal Sentar e descansar O velho Aceitou a sugestão E a árvore Ficou feliz Você sabe A gente tem uma associação Chamada Amparo Maternal E aqui na Rede Vida A gente procura Através desse programa Dar visibilidade A esse trabalho bonito De atendimento Aquelas mulheres Gestantes Que Muitas vezes Estão desassistidas Imagina o que significa Ficar grávida Não ter o apoio Muitas vezes Do namorado Ou então Do marido Nem da família E essa instituição Amparo Maternal Acolhe Cem Mulheres É o número máximo Que eles podem E eles dão assistência médica Assistência Espiritual Emocional Ajudam Essas mulheres A A viver Da melhor forma possível Os primeiros tempos Dessa criança Quando nasce Há um acompanhamento Enfim É um trabalho Que Eu aprendi a admirar E hoje Eu tenho assim Um carinho muito grande Pelo Amparo Maternal Aqui na Rede Vida A gente procura Dar visibilidade A isso Então Quando você Ajuda a gente A manter um projeto Como esse A gente também Ajuda Outros projetos Ontem Eu fiz um programa Todo especial Voltado para O projeto Do Lar São Francisco Vocês viram Que aqui estava O Frei Francisco Então Uma coisa Gente É importante Nós não somos Aquele tipo Mesquinho Sabe Egoísta A gente só Pensa no projeto Nosso No projeto Juntos Não Ontem Eu fui o primeiro A falar assim Ó Faz doação Lá pro Lar São Francisco Faz doação Pro Lar São Francisco Hoje eu venho dizer Ó Faz doação Aí pro Amparo Maternal Eu não quero Eu não quero só Ficar Voltado Para aquilo Que é o projeto De manutenção De um programa Como esse Por exemplo Nas madrugadas Seria muito mesquinho Da minha parte Eu não posso pensar assim E eu tenho que pensar De forma grande Por isso que eu quero Ajudar um projeto Como o Lar São Francisco Que atende Vocês viram ontem Sete milhões De atendimentos Por ano Eu quero Ajudar o Amparo Maternal Dando visibilidade A esse trabalho Para que você também Contribua com esse Amparo Maternal Essa instituição Que ajuda Cem mulheres Só no dia de hoje Cem mulheres Estão sendo atendidas Graças Ao apoio também Daqueles que Participam aqui No nosso programa Vamos conhecer um pouquinho De uma história Fabiana Fala Eu tive Uma passagem De uma dependência Química Engravidei Gael E cheguei aqui No Amparo Devido A gravidez Chegando aqui Eu fui bem acolhida Porém Eu tinha no meu pensamento Entregar A adoção E no meio do caminho Eu Vi Quanto amor O universo Aqui no Amparo É Totalmente Maternal É muito amor É muita Solidariedade E Eu me deparei Com esse universo E eu Decidi Ficar com o Gael A equipe Do Amparo Eles Entram Na vida da pessoa E observa No geral E Soluciona Qual é o problema No meu caso Eu cheguei E não falei E eles Observaram Sabe E aí Tomaram Uma atitude Por mim E eu Aceitei Aquela ajuda Que é muito Importante Porque Quando você Está Em uma situação Frágil E Outra pessoa Te estende A mão É É Uma escolha De você Agarrar A mão O Amparo Para mim Foi isso Foi Foi uma mão E eu Agarrei Hoje eu tenho Um objetivo Hoje eu Eu tenho Planos Eu tenho Projeto Eu tenho Gael Eu tenho Meus filhos Eu tenho Minha família Eu tenho Amigos Pessoas Que eu Posso Confiar Eu tenho Um recomeço O Amparo Para mim É É Tudo Teu carinho Me alimenta Da paz Do amor Da esperança Mãe Hoje eu sou Um homem Eu sei Mas as vezes Que eu chorei Não passei De uma Criança Mãe O que é Que a gente Faz Quando o sucesso Não traz A paz Que a gente Procura Mãe Hoje aqui Sozinho Eu rezei Aqui no meu Cantinho Eu chorei E chorando Fiz uma Jura Juro Que a partir De hoje Eu vou fazer Meu tempo Vou ficar Mais perto Do teu sentimento Vou ficar Mais perto Mãe Do teu amor Juro Não deixar Jamais A minha Missão Falar Tão mais alto Que meu coração Se minha Riqueza Mãe É o teu Amor Mãe Me dá Teu colo Mãe Mulher Que adoro Mãe Se existe O teu Cote E meu Respirar A gente vai vendo Que Pessoas Muitas vezes Sozinhas Desamparadas Quando encontram O carinho O conforto De um colo De um abraço Como tudo muda Quantas vidas Já foram salvas Por causa de um projeto Como esse Do Amparo Maternal Quantas vidas Já foram salvas Por causa de um programa Como esse Nas nossas madrugadas A gente fica sabendo De histórias Histórias tão lindas E eu quero Nesse momento Agradecer A Deus Por você Estender a sua mão E nos ajudar Quando eu digo O telefone 0 operadora 11 42 00 80 80 Eu estou dizendo Para você Assim Você quer participar Disso Você quer Fazer parte Disso Nós somos Aqui uma família Nessa família Tem momentos Difíceis Nessa família Tem gente Que está sofrendo Mais Tem gente Que está superando Tem gente Que está Vitória Vitorioso Né Mas A dor De um É a dor Também Do outro Porque nós Rezamos Uns pelos Outros A vitória De um É a vitória Do outro Porque eu trago Aqui testemunhos E a gente Se alegra E se emociona Com essas vitórias Hoje é dia De vitória E eu tomo Posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Essa é a oração Que eu faço Hoje Sobre a proteção De São Bento Nós temos Aqui Os sinais O símbolo De São Bento Abel Eu vi que você Ligou Gente Nessas folhas Aqui A gente Não tem Nenhuma preocupação Se é bem feitor Se não é bem feitor Para a gente É importante É colocar Sobre a proteção De São Bento Aqueles que nos Pediram oração Geni Machado Geraldina Maria Guimarães De Oliveira Eu não sei Se a Gildete Oliveira Santos É bem feitor Ou não Não importa Ela está precisando De oração A Isabela Dona de Oliveira Está precisando De oração Eu sei que A Maria Inês Poliato Está precisando De oração Eu viro Essa página E vejo Que a Rita De Cássia Alves De Souza Está precisando De oração E eu sei Também Que o Wellington Santos Está precisando De oração Diante de Nossa Senhora Eu digo Senhora minha E minha mãe Eu me ofereço Todo a vós E em prova Da minha devoção Para convosco Eu vos consagro Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração Inteiramente Todo o meu ser E como assim Sou vós Boa E incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Protegei-me Como propriedade Vossa Assim seja Amém Nossa Senhora Mãe de todas As graças Rogai por nós Eu me oriento Teu carinho Me alimento Da paz Do amor Da esperança Mãe Hoje eu sou um homem Eu sei Mas as vezes Que eu chorei Não passei De uma criança Mãe O que é Que a gente faz Quando o sucesso Não traz Rapaz Que a gente Procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu rezei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando Fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto Do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar Jamais A minha missão Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor Amor É o teu amor Tchau